olhando na gônula do supermercado, isso tem qualquer supermercado, não é supermercado orgânico só não, tem qualquer supermercado, você vai ver várias marcas de vinagre, marcas famosas que eu não quero falar nome aqui de marcas para não criar polêmica, só vou falar aqui do bem, não quero falar marcas de mal, mas tem marcas muito famosas, cheias de publicidade que você vê que na composição tem químicos péssimos para a saúde como sulfitos, não pode tomar vinagre com sulfito, aí você tem vinagre balsâmico, tem açúcar, não pode, usa esse daqui, paladim, vinagre de sidra 100%, composição, vinagre de sidra não filtrado, pode naturalmente conter depósitos, aí você vê, o vinagre está cheio de depósitos aqui embaixo, está vendo? Isso aqui é fantástico, esse vinagre português, comércio local, então assim, usem esse vinagre, esse paladim é o melhor vinagre que eu olhei na gôndola do supermercado e recomendo, cuidado com outros vinagres, olhem na composição, eu acho que a única coisa negativa que esse vinagre tem, para não ser perfeito, é que ele podia ser uma garrafa de vidro, ele era uma garrafa de vidro, de plástico duro, tá bem? Mas ele não tinha vidro, pelo menos ali onde eu comprei não tinha, porque isso seria uma mais-valia, né? Quanto menos a gente consumir coisa em plástico, melhor, mas melhor do que ser aquele plástico fininho, porque quando você tem um plástico duro, ele tem altas concentrações de alguns talatos, como bisfenol A, mas aquilo que dá o plásticozinho mole chama-se nanofenol, e esse é mais tóxico do que o bisfenol A, então sendo em plástico duro, né? Como aqui, como alguma água das pedras, às vezes que eu compro em plástico duro, é menos mal, mas o ideal é sempre ser em vidro. Experimenta esse vinagre, gente, tô fazendo aqui uma publicidade gratuita, porque a gente tem que estimular a indústria, começar a ver que o consumidor não é mais burro, né? O consumidor hoje tá informado, e a gente não vai querer comer mais alimentos que tenham produtos tóxicos, produtos cancerígenos, porque o sulfito já foi associado a alguns tipos de cancro, existe uma associação, por isso que se você for ver em rótulos de sulfito, muitas vezes tem símbolos sinalizando que aquilo pode ser prejudicial à saúde. Se eu tô mandando você comer vinagre diariamente, você pode tomar uma colher de vinagre ou duas de sopa antes da refeição, eu normalmente coloco na refeição, eu banho minha salada, adoro, né? Tem um gosto maravilhoso, etc. Mas eu falei de sidra, mas na verdade você pode fazer de vinagre de várias frutas, o de sidra é o mais utilizado, o mais famoso, é o que eu mais gosto. Se você tem alguma coisa na sua casa, que a composição, você não saiba o que que é, ou vai estudar, ou joga no lixo, mas não coloca pra dentro do seu corpo. Esta é uma atitude voluntária, o que você tá metendo pra dentro do corpo, isso você consegue controlar.